Hoje no ensaio o Pedro está com muito pouca energia. Acho que mesmo é o despertado que se sinta um bocadinho de energia. Eu tomei a iniciativa de fazermos qualquer coisa diferente. Trouxe-me para um sítio para fazer exercício. Vamos alçar. Vamos alçar. Fiquei com um parque de arborismo e tivemos a fazer alguns exercícios com alguma adrenalina. É para que eu vês o que é que eu sofro na dança, estás a ver? Fazer esse obstáculo foi muito mais fácil do que qualquer coreografia que a Mónica tenha montado. A long lift. A Mónica decidiu ser muito exigente com as coreografias que faz. E isto aqui, ao final da primeira tentativa, foi feito tudo com a perna às costas. Desce o Van Damme. E com uma mosca no teste. Já estás com mais energia, ó Pedro? Temos que ir treinar. Esta semana vou dançar samba. E rumba. Já saís do samba, não estão a correr muito bem porque eu sou um bocadinho descoordenado. Ah, ok. Outra vez. O samba é uma dança muito inérgica, rápida e com muito xingar. Já estás contra isso? Hã? Já vi isto. As dificuldades da perda da rumba são basicamente a ligação do espaço, até porque a coreografia ainda não está bem, bem, bem rotinada. Eu abri? Ah, não. Esta vai ficar bem esperto. Uma coisa mais de postura, muito romântica, é muito delicada. Isso para mim vai ser um bocadinho difícil. Estar no campo foi bom, principalmente porque tem pó. Libertámos um bocadinho o stress de estar todos os dias enfiados lá na escola e aí viemos um bocadinho a apanhar ar e divertirmos os dois num espaço diferente. E assim, seguramente que vamos mais relaxados e o produto final vai ser melhor. Já vamos para a samba, agora vamos ficar com uma rumbinha, com uma dança apaixonada. E aí Muito bom, não me deixe.